Hipertrofia, como controlar a carga de treino para otimizar resultados? Sou o professor Alexandre Evangelista e trouxe um estudo muito bacana aqui. O estudo publicado em 2016 comparou dois protocolos distintos de treino, um protocolo moderado e um protocolo heavy, um protocolo pesado. Eles analisaram ao final do estudo diferenças em relação tanto à força quanto à hipertrofia. Metodologia utilizada. O estudo durou 8 semanas, eles treinaram 3 vezes na semana, um treino único, já já almoço e exercícios. E aí duas rotinas foram utilizadas para 19 indivíduos com experiência no treinamento de força. Esses 19 indivíduos foram divididos aí, no protocolo de carga moderada, onde eles trabalhavam com 3 séries de 8 a 12 repetições, e um protocolo de cargas altas com foco na força máxima, onde eles trabalhavam com 3 séries de 2 a 4 repetições. Pois bem, os exercícios escolhidos foram esses. Você vê aqui o supino reto, o desenvolvimento para ombros, o puxador ou pulei frente, a remada, o agachamento, o leg press e a cadeira extensora. Depois das 8 semanas, o que eles acharam? Então você tem aí o tíquines muscular, a hipertrofia dos flexores de cotovelo, dos extensores de cotovelo e da parte lateral da coxa. O treino heavy, o pesado, e o treino com cargas moderadas. Você tem o pré e o pós, e você tem aqui o reds de, que é um effect size, o tamanho do efeito. Pois bem, o que a gente pode ver aqui? Em relação aos flexores de cotovelo, houve diferença significativa pré e pós, tanto no treino pesado quanto no moderado. Só que quando a gente dá uma olhadinha aqui no reds de, que é o tamanho do efeito, a gente vê que esse efeito foi um pouquinho melhor quando eles trabalharam com cargas moderadas. Quando falamos em extensores de cotovelo, então não houve diferença pré e pós no treino pesado, mas houve diferença no treino moderado, significativa. E quando falamos aí na parte lateral da coxa, a gente teve no treino pesado a diferença pré e pós, e nós tivemos no treino moderado também a diferença pré e pós. Só que esse hashtag significa a diferença entre os grupos. Moral da história, ao analisar aí o conjunto da obra, 8 a 12 repetições com cargas moderadas são mais interessantes do que 2 a 4 repetições com cargas altas. E quando falamos em força, tá aqui o quadradinho pra comparar essa diferença grande aí. E quando falamos em força, hum, pois bem, vamos ver de novo, né, um RM de bench press e um RM de squat, agachamento. Pesado e moderado pré e pós. Então você vê aqui, quando falamos em bench press em peito, o treino pesado ofereceu melhor a significativa pré e pós, assim como moderado. Mas quando a gente vê o tamanho do efeito, parece que altas cargas geram melhores aumentos de força. E quando a gente vê o RM ou o RM squat, a gente vê que houve diferença pré e pós, e o hashtag mostra que houve diferença entre os grupos. Moral da história é que é chovendo molhado. Claro, treinos pesados geram maiores aumentos de força do que treinos moderados, mas pra hipertrofia parece que é o inverso o resultado. E aí, também o quadradinho pra mostrar o dado mais importante da tabela. E por fim, os pontos chaves aí. É como já disse, treinos de altas cargas maximizam mais a força muscular. Cargas moderadas maximizam mais a hipertrofia. E o volume é bastante importante para comparar a hipertrofia muscular em relação à força absoluta. Bom, esse foi o estudo. Lógico, todo estudo tem limitações, mas é o que vale aqui dividir, compartilhar informações. Mais uma vez, quero deixar meus contatos. Se você assistiu esse vídeo, dá um curtir, compartilha com os amigos. Eu procuro aí responder a todos os comentários se você os fizer também. Vai ter um link aqui em cima. Clica nele pra saber um pouquinho mais sobre planejamento, periodização e organização de treino para a hipertrofia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.